Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Insignificância Penal, os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência. O furto de uma caneta é um crime tão pequeno que a justiça entende que não vale a pena condenar alguém por isso. Nesse caso, é aplicado o princípio da insignificância ou bagatela. Esse entendimento jurídico é abordado na obra escrita pelo ministro do STJ, Rogério Esquete Cruz, e pelo procurador de justiça de Santa Catarina, Andrés Aizli. Os dois fazem uma análise dos dispositivos legais em vigor no Brasil que regulamentam as hipóteses de não aplicação de penas a casos de bagatela. Diante de uma infinidade de possíveis crimes que são cometidos por todo o Brasil, existem algumas condutas que são tão inexpressivas que não merecem ocupar os tribunais, porque podem encontrar uma solução que não há do direito penal, com uma sanção penal. E no Brasil nós ainda não temos uma legislação específica sobre este assunto, então é algo que foi sendo construído pela jurisprudência. E nesse sentido o STJ tem um papel fundamental para estabelecer, junto com o Supremo Tribunal Federal, esses critérios para o reconhecimento de crimes que são considerados insignificantes. A gente procura exatamente sistematizar tudo o que se escreveu a respeito do tema, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, oferecendo critérios para que este assunto seja tratado de uma maneira mais sistemática, mais organizada. O procurador de justiça de Santa Catarina, Andréas Eisley, explica que o estudo pretende contribuir para o aprimoramento doutrinário e jurisprudencial a respeito da bagatela, abordando as peculiaridades teóricas e práticas da justiça criminal brasileira. Esse é um tema bastante comum no nosso cotidiano, na nossa prática jurídica, que são os delitos de pequena repercussão social. E nós temos um tratamento desses delitos no Brasil atualmente, já há aproximadamente 30 anos, que limita a análise dos aspectos a serem considerados ao valor da lesão ao bem jurídico, ao valor do prejuízo. E em outros sistemas jurídicos, como na Itália e na Alemanha, existem outros critérios complementares. Então, nessa obra, nós trazemos essa experiência do direito comparado e apresentamos os fundamentos teóricos pelos quais esses aspectos deveriam ser considerados também na análise dos crimes de pequeno potencial ofensivo, na verdade, dos crimes de bagatela.